Boa noite Marina, boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV. Noite de sexta-feira. A gente vem trazendo uma das principais informações relacionadas à área da segurança pública. O fato teve início no município de Sananduva, mas o desfecho final foi aqui em Lagoa Vermelha. Uma Fiat Toro foi furtada naquele município, foi encontrada no interior aqui de Lagoa Vermelha. Você pode ver nas imagens, a Brigada Militar de Lagoa Vermelha recuperou no final da tarde desta quinta-feira, dia 6, uma caminhonete Fiat Toro que havia sido furtada em Sananduva. Segundo as informações, o veículo de cor bordô estava estacionado em frente ao Hospital Beneficente São João, por volta do meio-dia. Sendo que momentos depois, quando a vítima retornou, não localizou mais o referido veículo. Na tarde desta quinta-feira, por volta das 17h45min, a Brigada Militar de Lagoa Vermelha recebeu denúncia que havia sido localizado um veículo em uma propriedade rural, na localidade de Pizamilho, e que o utilitário estava abandonado em um local de difícil acesso. Chegando no local, os policiais constataram a veracidade da informação e, em consulta ao sistema informatizado da polícia, foi identificada a caminhonete. Com o uso de uma retroescavadeira para conseguir retirar do local, o veículo foi recolhido ao pátio do Detran, através do guincho Dalazen, aonde o veículo foi encaminhado para perícia e, posteriormente, deverá ser ressarcido, devolvido ao seu proprietário. Uma pena que o veículo, como você pôde ver na imagem, divulgada ontem, uma Fiat Toro novinha, novinha em folha. E foi localizada ontem à tarde completamente danificada. Sem partes aí, sem para-choque, sem frisos, sem rodas e bastante arriscado. O pessoal acabou batendo ela bastante. Então, há várias avarias aí na lateral, na parte da traseira, na parte dianteira. Então, prejuízo enorme aí para a vítima sem sombra de dúvidas. São informações que a gente complementa a sexta-feira e a gente promete voltar no decorrer da programação. Um abraço para você e um excelente final de semana.